Teografia, na Sola da Bota, de Paulo Oliveira, com vocês, grupo de dança, a Pai Boituba! Teografia, na Sola da Bota, de Paulo Oliveira, com vocês, grupo de dança, a Pai Boituba! Solte o brinco da mão E no compasso dessa moça Bate na bola do chão Solte o brinco da mão E no compasso dessa moça Bate na bola do chão E no sol da porta E no palmo da mão E no sol da porta E no palmo da mão Bate na bola do chão Solte o brinco da mão E no palmo da mão E no sol da porta E no palmo da mão E no sol da porta E no palmo da mão Bate o sorriso na cara E mande o coração E no sol da porta E no palmo da mão E no sol da porta E no palmo da mão Bate o sorriso na cara E mande o coração Solte o brinco da mão E no palmo da mão E no palmo da mão E no compasso dessa moça Bate na bola do chão Solte o brinco da mão E no palmo da mão E no compasso dessa beautifullyida Batei na bola no chino E na sola da bola caia Boa da mão E na sola da bola caia Boa da mão E no fim da caia Acho só Ela só E na sola da bola caia Boa da mão E na sola da bola caia Boa da mão E te Hurrai E na sola da bola caia Tem Flora E na sola da bola caia no o no no Viga, três